Apesar de ser irmãos, sintam-se privilegiados. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em todos os anos, nós, como comunidade islâmica de Moçambique, desejamos a todos feliz 4 de outubro, dia da paz. O que é paz? A paz é ausência de conflitos ou guerra. A paz é um estado de bom espírito, amor e tranquilidade. A ausência de confusões e não só, clivagens no seio da comunidade, no nosso íntimo, com os irmãos, com o vizinho. Então, a paz é a ausência de todos esses conflitos. Por esta razão que a nossa religião comanda a paz, vive a paz, e condena a violência, condena o crime e só luta pela paz. Por quê? Porque a paz é divina. E diz Allah subhanahu wa ta'ala, salamu alaqaulamirrabirrahim, que a paz provém do nosso Deus único, o misericordioso. Por esta razão que nós, como comunidade islâmica de Moçambique, desejamos a todos feliz 4 de outubro e que haja paz dentro de nós, porque o islã é religião de paz. Viva a paz, manda a paz, levanta pela paz, e conselha a paz, espalha a paz em torno, no seio de toda a sociedade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh